Joga na cama, me chama de miojo, que espera 3 minutos e vem que não é... Porque eu descobri, não sei se você sabia disso, você sabia que um astronauta japonês, ele comeu um macarrão, o único tipo de macarrão que foi comido fora da Terra, do planeta Terra, que foi o lamen, macarrão instantâneo, produzido especialmente para ele levar numa nave espacial e comer fora do planeta Terra. E gente, depois que eu pensei nisso, descobri essa história, eu falei assim, olha, o mundo está no apocalipse, está acabando a qualquer momento, como é que eu vou fazer sem poder comer minhas comidas favoritas? No fim do mundo. Aí eu pensei, se o macarrão instantâneo foi comido dentro de uma rave espacial, eu posso comer onde eu quiser. Então, por que não juntar as minhas comidas favoritas? Então, por exemplo, eu adoro sorvete de creme, adoro batata frita. Os dois juntos com o quê? Uma delícia. Então, eu adoro o Che Guevara McMelt, adoro miojo. Juntos eles vão ficar o quê? Uma delícia. Eu não sei, não faço a menor ideia, porque eu nunca fiz. Eu não testo a receita, não. Vou fazer agora um pouco na hora com vocês, para ver como é que vai ficar. Miojo, o Che Guevara McMelt, você vai precisar de quê? Obviamente, uma garrafa instantânea, de lavar que você quiser. O que importa é ser sabor carne, porque não tem tomate no Che Guevara McMelti, não tem frango caipira no Che Guevara McMelti. Não tem quatro queijos, então tem que ser carne, porque carne como certeza tem, tem hambúrguer. Uma cebolinha picada, eu prefiro a roxa, para fazer ela caramelizada. Não precisa ser muita não, bem pouquinha, porque você vê no Che Guevara McMelti, bem pouca. Um hambúrguer que está derretendo nesse momento, de má qualidade, paguei R$0,99. Mas é o que tem, que é uma comida trash, se fosse uma comida gourmet, você ia comer outra comida, você não ia comer um miojo. E esse queijo aqui, que mais parece, da rede de fast foods, que é o cheddar. Também é assim, injeção de coisas ruins no corpo, mas é só por hoje. Vamos lá? Eu vou começar a receita aqui mesmo, porque eu posso fazer no micro-ondas, meu miojo, eu acho muito mais fácil. Então eu já faço onde eu vou comer. Aí eu coloquei 400ml de água, aqui está dizendo que eu ia precisar 450ml, mas eu prefiro o macarrão mais sequinho. Eu acho que vai ter mais a ver com o cheddar no McMelti, porque é sequinho. E aí, jogo aqui, basicamente, e coloco 5 minutos no micro-ondas, é nóis. A cebolinha caramelizada é muito simples de fazer. Coloco um molhinho, um pouquinho a coisa, não precisa muito não, tá? Molhinho, porque eu uso o azeite de oliva. Um pouquinho de açúcar. Deixa a cebola soltar um pouquinho. A cebola não, o açúcar liberar um pouquinho. E a cebola. Mexe, mexe, mexe. Dá pra ver? Mas dá pra pôr um pouquinho mais de açúcar. Mas é tão pouquinho a cebola, que não precisa tanto. O açúcar vai derreter e vai soltar. Mais pra frente, você joga o shoyu. Sem misericórdia. Depois, shoyu light, né? Porque essa receita é super fitness. Aliás, o cenário de fumo e proteína é ridículo. Agora é a hora do hambúrguer. Excelente qualidade de hambúrguer, negócio derretido. Não sei como vai ficar. Jesus amado. É cativo. Acho que o maior resultado que vai ser comer depois. Só fica, né? É uma delícia. Sobre a cebolinha caramelizada, vale ressaltar que demora bastante. Então você tem que deixar bastante pra o açúcar derretendo, pegar e aderir na cebola, tá? O micro-ondas, o húlio hoje ficou pronto. Vamos ver? Olha, ele tá pronto mesmo. Tá com água pra caramba. Não queria tanta água. Isso eu pus menos que a receita. Vou tirar um pouquinho dessa água. Quei meu dedo. Vou tirar um pouquinho dessa água. E colocar o tempero. Tem que deixar a água também, porque senão ao mesmo tempo o tempero vai ficar muito forte. Então, a gente não quer isso. O âmbito já tá quase pronto lá. Pera aí. Ai, que delícia. Eu me diverti. Eu amo. Por mim já tava bom assim, né? Como eu sou assim, já tá excelente. Mas não, a gente quer mais. Eu não sei se a ideia de colocar a carne era boa. Esse tempero. Já tem carne com a carne. Eita! Não. Pera aí, gente, ó. Tá o hamburguer assim. Mas, meu cameraman, que além de tudo é o meu assistente de cozinha, falou que não é pra mexer nele ainda, né? Deixa ele assim. Ah, vamos virar. Ah, não, tá bom. Virei. Ó, tá ótimo. É isso. Ai, gente, é muito rápida essa receita. É tão rápida que eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô me confundindo nas coisas. Tá uma bagunça aqui, mas tudo bem. Ó, aproveita que tá bem quente esse miojo. Joga o cheddar em cima pra ele dar aquela derretidinha. Certo? Deixa aqui aderindo. Agora, eu vou colocar o outro queijo em cima do hambúrguer que tá pronto. Gente, tá cheiroso aqui. Tá cheiro de hambúrguer. É bem gostoso. Olha que delícia. Aí ele vai derretendo. Eu já vou pôr esse hambúrguer aqui em cima. Porque o hambúrguer tá quente, o outro tá quente. E aí, por último, mas não menos importante, ó, vou fazer bolinha caramelo usada. Na boa. Essa minha panela velha aqui, toda manchada, é uma delícia. Porque ela tem gosto de frango do almoço com o curry da semana passada. Bom, tá ótimo. Tcharam! Aqui está o nosso cheddar mac melt. Miojo. Agora eu vou experimentar. Pera aí. Então, as minhas impressões. O cheiro é de miojo e o cheiro é de cheddar. E eu vou experimentar agora. Ai, meu Deus. Vem bem pertinho de mim. Bem pertinho isso. Ai, meu Deus do céu. Espero que tenha ficado bom. Porque é a realização de um sonho. Se eu tenho uma coisa a dizer, ele faz isso em casa. Demora cinco minutos. Deixa a gente suada, que é um calor desgraçado. Mas, nossa, é muito bom. Nossa Senhora, é muito bom. Gente, olha isso. Até o teste é desesperado. Olha isso, gente. É muito gostoso. É muito bom. Foi aprovado aqui pela equipe técnica também por trás do canal. Faz isso em casa. Nossa Senhora. A cheddar mac melt e o meujo juntos. Como podia dar errado? Que dúvida. Se quiser saber mais receitas como essa, se inscreve no canal. Nossa, eu me inscreveria 30 vezes com contas falsas. E dá like, porque merece, gente. Eu juro por Deus, isso merece. Faz em casa e comenta aqui embaixo se você fizer. Como se você achou que não tem nada a ver essa receita. Ah, aliás, me dá sugestões de outras combinações de sabores, que eu vou fazer tudo. Um beijo, que agora eu tenho que comer. E eu fico sem graça com quem me olhou.